A Bethesda é uma das desenvolvedoras mais famosas e mais respeitadas do mundo dos games. Foi ela que é a responsável por alguns dos games mais marcantes da nossa vida. Vogo aí, clássico Skyrim, galera aí do Fallout também, já sabe que a Bethesda não é nenhuma novata em criar mundos incríveis com histórias marcantes. E quando eles anunciaram que eles iam trazer esse mundo da Bethesda para o modo online, acho que todo mundo ficou hypado com o anúncio de Fallout 76. Mas, quando o game chegou e a gente viu a realidade, a gente meio que se decepcionou ao ver esse lixão que a gente recebeu de game. Olá pessoas, quem falou com vocês é o Lion, hoje eu tô aqui com o White e a gente vai falar com vocês um pouco de Fallout 76 e por que ele é um dos maiores fracassos de 2018. Não é mesmo, White? Então, Lion, você sabe aquele ditado que quanto maior o salto, maior a queda? Pois é, é isso aí que aconteceu com o hype do Fallout, tava lá em cima, quando lançou o game a galera se decepcionou com essa porcaria que a Bethesda fez. E eu não consigo entender como que os desenvolvedores do Fallout trabalharam nesse game, cara. Eles estavam drogados, não é possível. Eles falaram o seguinte, gente, olha só, a gente tem aqui um game que tá com uma engine toda cagada, tá? Vai ter bug pra caramba, não tem história no jogo, assim, o servidor vai ser um lixo, mas ó, vamos lançar, porque ó, tá pronto. Vamos lançar, tá pronto. O que que aconteceu, gente? Olha só, galera, pra vocês que não entendem, recentemente, né, alguns meses atrás, tivemos na E3 um anúncio de Fallout 76, esse que seria um novo projeto da Bethesda, de trazer o universo Fallout pro mundo totalmente online. Eles prometeram que você podia jogar single player ou multiplayer, você poderia fazer todas as missões em corpo com seus amigos, juntar um grupo de amigos e construir bases, poder lutear, fazer missões juntos, atacar outros jogadores, lançar bombas nucleares. Basicamente, ter toda a experiência de Fallout, só que em grupo, né, online. Tem coisa melhor que isso? Acho que não tem, né, acho que todo mundo ficou hypado, todo mundo ficou louco pra saber sobre isso, até porque é o padrão de qualidade da Bethesda. E quando o Todd Howard falou que toda a equipe da Bethesda tava trabalhando nisso, e que esse era o maior projeto deles ever, aí que a hype foi pros céus, né. Mas, quando, alguns meses atrás, nós tivemos o início do beta do Fallout 76, a gente começou a ver que não era tudo que a gente esperava, né. A começar, como você falou, pelos gráficos, né, cara. Vamos falar um pouquinho dos gráficos. Gente, eles estão utilizando a mesma engine do Morrowind. Vocês têm noção que eles estão usando uma engine de, o que, mais de 10 anos atrás? Mais de 10 anos, né. Em 2011, sei lá. Eu vou até confirmar aqui, cadê, Morrowind. 2002! Tem 16 anos! Mano, olha esse borrão aqui que eu tô vendo. 16 anos. Mano, olha o morro lá atrás. Que porra é essa? Galera, essa daqui é uma engine que tá sendo utilizada desde o Elder Scrolls Morrowind. Essa engine, esse motor gráfico, tem mais de 16 anos de idade. E a Bethesda não para. A Bethesda continua utilizando essa engine, continua tentando atualizar. Sendo que a gente já sabe que a engine tá velha, tá desgastada e sempre foi bugada, né. Bugs da Bethesda é padrão. Então, apesar de todos esses problemas, eles continuam utilizando a engine e deu esse resultado horroroso que você tá vendo aí, né, cara. Sim, o gráfico do jogo tá horrível, horrível. As texturas horríveis. Você vê borrão pra tudo que é lado, tá legal? Tá todo capado o jogo. E, tipo, a ambientação do jogo não é feia. A Bethesda sabe fazer ambientação, sabe fazer mundos muito lindos. O problema é a engine, cara. Eles têm que trabalhar numa nova engine. Eu já fico imaginando aqui, o próximo The Elder Scrolls. Que eles já anunciaram pra nova geração. Mano, se vir nessa engine aqui, velho. Eu vou lá no prédio da Bethesda e eu que vou lançar uma bomba nuclear lá, velho. Meu Deus, não dá, cara. É muito feia. Imagina lançar isso pra nova geração. Como que vai fazer? Não é mesmo? Olha só, essa engine tá tão, né, cagada. Que você vê que, por exemplo, não importa pra onde você olhe, o fundo do mapa tá desfocado. Não importa o local. Você não tem um desfoque baseado onde você tá olhando. Normalmente nos games, se você tá olhando, por exemplo, uma árvore, tudo que tá no fundo da árvore vai ficar desfocado. Se você olhar pro fundo da árvore, né, no caso, o background, o background fica focado e a árvore fica desfocada. Não rola isso no 76. Tudo fica desfocado porque tá longe. É bizarro. E não só isso. Eles têm problemas, inclusive, com o campo de visão. A maioria dos games, hoje em dia, permite que você aumente ou diminua o seu campo de visão. Já que você tem um game em primeira pessoa. No Fallout 76, você não tem a opção de mudar o campo de visão. E eu não sei se vocês perceberam por essa gameplay, mas o campo de visão desse game é horroroso. É quadrado, é próximo. Muitas pessoas estão reportando que tem problemas de náusea ao jogar Fallout 76. Passando mal por causa que o campo de visão desse game é tão ruim, tão quadrado, tão próximo. Que dá um desconforto. Então, pra vocês verem que essa indigina tá tão ultrapassada, tá fazendo as pessoas literalmente vomitarem de tão horrorosas que estão. Outra coisa que a gente pode falar, Lion, que é bem importante por ser um jogo online, é os servidores do jogo, né. Eu acho que uma das histórias mais marcantes aí de erros nesses servidores da Bethesda, do Fallout 76, nas últimas semanas, é aquela história dos jogadores que decidiram fazer o seguinte. Vamos nos juntar e explodir várias bombas nucleares ao mesmo tempo, né. Só que eles não esperavam que eles iam derrubar a porcaria do jogo. Os servidores caíram, né. Eles derrubaram o jogo. Os caras conseguiram derrubar o jogo. Mano, o servidor ficou offline por causa de quatro bombinhas, velho. Será que a Bethesda não sabia que o jogo era online e fizeram o servidor cagado também? O que tá acontecendo, Bethesda? Eles anunciaram, né, que você ia ter a opção de lançar bombas nucleares pelo mapa e isso ia modificar o mapa. E aí quando os jogadores vão lá e lançam, por exemplo, quatro no mesmo mapa, acabou. O servidor cai. Não, não. A gente vai fazer um sistema de bomba nuclear, mas você só pode mandar uma a cada dez minutos, gente. Como pode? Como pode? Inclusive, uma coisa interessante, não sei se vocês sabiam, mas olha só, foi anunciado pela Bethesda que pra você conseguir lançar as bombas nucleares, você ia precisar de uma série de códigos e você ia só conseguir esses códigos através de várias missões difíceis, que você tinha que ter um grupo de amigos e mimimi pra conseguir cada um dos códigos um por um. Sabe o que aconteceu, White? O quê? A galera que pegou os códigos foi lá e postou no Reddit e foi descoberto que os códigos são iguais pra todo mundo. Eles só mudam uma vez por semana. Então, quando alguém ia lá e postava o código da bomba nuclear no Reddit, todo mundo podia tacar a bomba nuclear de graça, sem precisar fazer nenhuma missão. Então as pessoas que faziam as missões na marra como jogadores de verdade, estão perdendo seu tempo porque você podia ir no Reddit e pegar o código, meu filho. Como pode deixar passar coisas básicas como isso? Isso sem contar a conexão horrorosa, né? Quantas pessoas já não falaram que perderam o save completo, que não conseguia carregar o jogo, que não conseguia se juntar à sessão, que os bichos saiam voando. Ou seja, os servidores estavam horrorosos, né? O beta foi à toa, porque eles não mudaram absolutamente nada desde o beta em questão de conexão de servidores, né, cara? O jogo tá em beta ainda, eu acho. Basicamente, né? Early Access. Tá em Early Access, porque os servidores estão horrorosos, né? E não seja só questão de servidor. Bugs, né? Falando tanto da engine que a gente tava falando, quanto de conexão, quantos bugs já não tem nesse game? Boneco voando, boneco que não leva dano, boneco saindo... Você poder construir a sua base, a sua base sumir do mapa do nada. Então a quantidade de bugs tá estúpida. E como que você consegue jogar um game tão bugado assim que é online? Não dá, né, cara? O último jogo tão bugado assim que eu lembro foi o Unity, né, da Assassin's Creed. No começo da geração e foi totalmente criticado. Mas olha, eu acho que o Fallout 76 tá ganhando, cara. Porque, tipo, os jogos da Bethesda, geralmente com essa engine, são meio bugados. Aí você duplica ou triplica esses bugs porque o jogo é online. Então, tipo, tá sinistro, galera. Tá sinistro. E outra coisa bem interessante lá da gente comentar é sobre a história do jogo que basicamente tem, mas não tem, né? Porque eles tiraram todos os NPCs do jogo. Como é que pode, né? Tirar os NPCs do jogo, né, cara? Eles queriam fazer um sistema onde você tivesse que interagir com os jogadores online, né? Pra não ter que ficar conversando com o NPC e tal. Então eles tiveram a brilhante ideia de colocar fitas com áudios. Então é basicamente a caça ao tesouro. Você encontra uma fita em algum lugar. Aí nessa fita vai ter a localização de outro lugar. Dizendo que uma pessoa vai estar lá. Aí você chega lá, a pessoa não tá mais. Porque ela deixou outra fita pra você. E você fica indo de fita em fita. E daí é essa história de Fallout, cara. Esses foram os caras que trouxeram Fallout 3, Fallout 4. Esses são os caras que trouxeram Oblivion, Skyrim. Esses são os caras que trouxeram Wolfenstein. E agora a ideia deles de criar uma campanha é fitas. É tirar os NPCs e colocar um robozinho com uma fita. É sério isso? Se a proposta do Fallout era fazer você sentir que você tava sozinho num mundo pós-apocalipse... Conseguiram. Parabéns. Conseguiu, porque não existe qualquer senso de ter alguém nesse mundo. Você tá sozinho, só com uma fita e acabou. Sem falar que as fitas são horrorosas de chatas. São longas. E outra, você não consegue pausar as fitas. Olha só, o chat de voz do jogo é aberto o tempo todo. Você não consegue mudar pra desligar o chat de voz ou deixar o chat de voz aperte pra falar ou detecção por voz. Não. Aí tem um boludo lá que começa a gritar e você vai ter que aguentar. Tem um boludo lá com uma creche lá na casa dele, com 30 mil crianças e a mãe mandando ele tomar banho. E ele não para de falar. E olha que incrível, olha que ideia maravilhosa. Eles deixaram o chat de voz aberto pra todo o servidor. O cara pode estar do outro lado do mapa, não tem sensor de distância. Se tá falando lá, ele vai aparecer pra você. O áudio dele vai aparecer pra você. Então, se tem 5 pessoas no servidor e 5 pessoas começam a falar, elas vão falar por cima da sua fita, do seu áudio. Você pode estar tentando ouvir as fitas, tentando ouvir a história do jogo, e o boludo falando por cima. E você não pode fazer nada. E você não pode voltar as fitas, porque as fitas não ficam salvas no seu inventário. Então, como que você vai ter uma campanha, uma história que você não consegue ter a história por si só? Você não consegue entender. É simplesmente ridículo. Parece que os caras não tiveram o mínimo de teste antes de lançar o game, né cara? Desculpa, gente. Não dá pra levar a sério esse jogo. Não dá, velho. É complicado, é complicado. Ele tem um monte de ideias legais, mas a execução é uma porcaria. E parece que a Bethesda ainda tem a cara de pau de implementar uma loja no game. Você pode comprar moedas do game, pontos atômicos pra comprar coisas tipo skin. Então, eu tava vendo lá, cara, uma skin pra armadura é tipo 20 reais. Mas, você tem noção que você pode comprar uma skin de armadura que deixe a sua armadura azul por 20 reais, mas você não pode, por exemplo, colocar o setting de microfone pra falar quando você apertar uma tecla? Como pode, cara? Como pode? Galera, pega esses 20 reais da skin e compra um jogo indie que vai se divertir mais, né? Vai ser bem melhor, vai ser um investimento bem melhor, cara. É ridículo. A quantidade de problemas do Fallout 76 tá fora do patamar. Esse game não tá no padrão da Bethesda. E eu fico perplexo em saber que eles lançaram um game dessa qualidade, sabe? Nessas proporções, mesmo sabendo do que eles tinham. A Bethesda, pra salvar esse game, ela tem que pegar e dar pra todo mundo ou vender sendo uma DLC de Fallout 4. Sim. Eu acho que essa é a salvação, velho. Porque, mano, isso aqui é uma DLC de Fallout 4, é um modo online. Sim. O Red Dead Redemption agora vai ter um modo online. Isso aqui é como se fosse um modo online do Red Dead Redemption. Que eles tão fazendo separado aqui, vendendo por preço full, né? Aham. Mas, assim, pega, vende como DLC, cara. Diminui esse preço, bota, sei lá, 60 pila isso aí, velho. Sabe? Então, tipo, era isso que eu faria, mano. Porque o jogo flopou total, velho. Eu acho que ninguém, na face da terra, vai acordar amanhã e falar assim, ó. Uau, quero jogar um game. Vou comprar Fallout 76. Duvido. Não. Não rola. E se você tá em dúvida, se você tá pensando em alguma coisa de Fallout, não compre. Pelo menos não agora. Agora, na época de lançamento, não compre, não joga. O game tá horroroso. O game tem estados injogáveis. Não dá pra negar, cara. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu espero que a Bethesda não siga essa política. Mas é um total desrespeito com o consumidor, com a qualidade do produto. E eles ainda me metem em uma loja online. Então, assim, pelo amor de Deus, cara. Não gaste dinheiro com esse game. Vai comprar um Red Dead. Se você já tem um Red Dead, compra outro Red Dead pra outro console. Não sei. Mas não gaste o dinheiro com o Fallout 76, que tá simplesmente horroroso. É um dos maiores fracassos do ano. Uma das maiores decepções. Eu fico triste em falar isso, porque eu queria amar esse game. Pra mim, a ideia dele é incrível. É maravilhosa. Ia ser um dos melhores games do ano. E acabou sendo uma das maiores decepções de 2018. E é triste, mas é a realidade, né, cara? Infelizmente, é o que aconteceu. É isso aí. Galera, comenta aqui o que você acha de Fallout 76. Se você jogou, se você tá amando. Porque eu acho muito difícil alguém aparecer falando isso. Mas... Mas é isso aí. Comenta aí, se inscreve aqui na central se você quer ver mais debates da gente sobre o mundo dos games. E é nóis, né, Léo? Tamo indo nessa, então. Valeu, galera. Então, até mais.